Galerinha, eu e o Trevor, a gente tomou alguma coisa, a gente tá menor que uma formiga E se vocês não deixarem o like agora, a gente vai ficar assim pra sempre, né Trevor? É verdade, tinha um formigão atrás da gente agora há pouco, eu tô com medo Então por favor, galerinha, deixa o seu like, porque se a gente ficar assim, nem vídeo a gente vai conseguir colocar pra vocês verem, galerinha Ai meu Deus, é mais pequeno ainda Galerinha, vocês não tão deixando o like, o Trevor tá minúsculo, por favor Não, eu vou sumir, eu vou sumir, eu ouviu, eu vou sumir, vou sumir Eles deixaram, eles deixaram, eles deixaram, eles deixaram o like Ah, ufa Ah, meu Trevor, eu quero voltar ao normal também Eu vou pro vídeo Galerinha, vocês não vão acreditar, mas eu tô muito rico aqui nesse mundo do Minecraft Vocês não fazem ideia como eu tô rico Olha a minha casa Olha isso, ela é toda feita de diamante Meu Deus do céu E não é só isso, galerinha, olha isso Eu tenho muito mais diamante, sério Eu tenho diamante pra dar e vender aqui Então, se você quer ter uma casa igual essa Já deixa o seu like aqui embaixo E comenta qual foi o número máximo de diamante que você já encontrou Beleza Então Ué Eu ouvi alguma coisa Ai meu Deus Eu acho que eu tô ficando louco, né Eu acho que eu minerei tanto essa noite Que eu ouvi algum, sei lá, um esqueleto atirando em mim Eu não tô ficando louco, não Olha isso Tem uma flecha Eu tô ouvindo alguma coisa aqui na casinha dos passarinhos Será que é meu passarinho? Ai meu Deus Essa voz Pera Ai Trevor Não, não pisa nele, não pisa nele Oi Trevor, é você mesmo? Tchau O que que você tá fazendo tão pequeno? Ah, eu aprendi uma coisa Eu tomei uma, uma, um item aqui Que é uma pílula que faz eu ficar muito pequenininho Ah Você tá parecendo uma formiga, Trevor Você quer ficar junto comigo? Ah Eu consigo ficar pequenininho desse tamanho? É, eu te mostro minha casa Você gostou da minha casinha? Eu só tive que usar um pouquinho da sua casa Pera aí Essa casa aí é sua? É Essa casa não é a casinha dos passarinhos? Não Ah, eu sempre achei que fosse a casa dos meus passarinhos Lógico que não É mais Meu Deus Você me trollou esse tempo todo? Lógico que sim Olha que legal Olha que legal isso aqui Uh Eu quero ficar desse tamanho também, Trevor Vai, 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 vai Olha Toma pra você, vai Toma o que? Aí, eu te mandei Vem aqui na frente Ah Você que tá dizendo que isso vai me deixar desse tamanhozinho? Sim Vamos Toma Vai ser muito divertido Ah Tá bom Tá Eu só vou fazer isso porque você é muito meu amigo, hein Ai meu Deus Vamos lá Não, se as pessoas querem que você toma Tem que deixar o like, não é? Ah Isso é verdade, galerinha Será que eu devo tomar a pílula ou não? Se você quer, deixa o seu like no vídeo já porque é muito importante É verdade, é verdade Ai, eu subi em você Ah É E eu vou ficar muito pequenininho por vocês, tá bom? Então vamos lá Três Dois Um E... Então é esse o mundo que você enxerga, Trevor O que você acha? Ah Eu tô achando muito pequeno Às vezes eu pego um pouquinho do teu diamante, ó E tu nem percebe, ó Ah Você Tá me roubando? Não Jamais eu faria isso Eu achei que você fosse o meu amigo, Trevor Eu sou o seu amigo, mas a gente... A gente só tá se prestando as coisas Ah Você tá roubando Então eu vou roubar o seu bichinho de estimação Não, 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 não Hum Você roubou todos os meus diamantes Olha que eu tenho uma espada de grama pra você, hein E você vai me dar? Te dar uma espada de grama? É Ai, meu Deus Tá, mas a gente tem que fazer então uma caminhada Até onde? Lá embaixo Ah Depois a gente vai, Trevor Eu quero ver a sua casa agora Ah, vem aqui, ó Esse aqui é o George, tá? Fala oi, George Ah George, você... Você é bonitinho Eu gostei de você, George Shhh Ele é mais conhecido como ácaro Shhh Ácaro? É Você é um ácaro, George? É Você é ou não é? Eu não tô te entendendo Ele disse que ele gosta muito de você Ah Será que ele disse isso mesmo? Olha só a minha piscina de diamante Olha isso Ai, que legal Eu sempre quis uma piscina de diamante Sabia, Trevor? É Aqui é a crafting table Você acredita? Vem cá Entra aqui dentro Aqui que é a entrada? Vem, entra Ó Aqui tem uma janela que eu sem querer tampei Aqui, ó Aqui é uma crafting table Quer ver, ó? Entra Você vai falar que essa crafting table foi aquela crafting table que sumiu da minha casa ontem Ah, só um pouquinho Você tá roubando os meus itens no Minecraft Ai, por que você quebrou minha cama? Porque você roubou os meus diamantes e também a minha crafting table Eu não precisava ter que quebrar a minha cama Ah, desculpa a treva Tá um diamante Ê, diamantinho O bom é que quando você pega um diamante bruto, olha só o que acontece, ó Olha lá, olha lá fora, lá Ah, que... Meu Deus, que diamante grande Legal, né? Tá, agora vem comigo aqui, ó Tem uma pequena... Um pequeno problema O quê? Você tem que ser bom em... Né? Em escalada Em parkour? É, vem aqui comigo, vem Ah, meu Deus Calma, calma, calma Relaxa Não vai ter nenhum problema se tu seguir meu caminho Tá, eu tô seguindo Você que é o homem fórmiga aqui, né? Ah, você também é É, eu virei agora, né? Pega aqui, pega aqui Ai, 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 opa Não, isso é só pra mostrar os perigos que podem acontecer Então, não vai perguntar o que aconteceu com a sua escada que sumiu também O que que aconteceu? Ah, ela é a minha agora Você tá mesmo roubando as minhas coisas, né, Trevor? Não, eu só tô pegando um pouquinho emprestado Ah, hum, tô vendo Pegando um pouquinho emprestado Meu Deus, eu tô muito pequeno E é bom que não apareça nenhuma aranha, formiga, senão a gente tá ferrado Ah, ah, ah E não tem nenhum de tente voltar ao normal? Ah, tem Mas é mais legal assim Olha, vou pegar aqui a espada de grama pra você aqui, ok? Deixa eu remendar Ok, e pronto Sua espada de grama está feita e é com sucesso Ah, deixa eu ver Meu Deus, olha essa espada de grama Ela é muito poderosa Meu Deus, eu gostei dela, Trevor Eu também tenho uma coisa pra te dar O que? Hum, peraí Fica aí, tá bom? Hum, ele vai dar pra mim, será, hein? Calma, calma Ai, eu não tô conseguindo Ai, meu Deus do céu É muito difícil Trevor Oi Eu tenho uma coisa mais legal que a espada de grama O que? Uma carne Você trouxe uma carne gigante e pequenininha pra mim? É, você não gosta de carne? Gosto Gosto demais Ah, então Então tá feito Me diz uma coisa O que você acha eu assim, ó? Ah O que que Por que você tá tão grande? Porque eu tomei a pílula que fica no tamanho normal Ah E eu tô pequenininho Você gostou? Ah, eu quero voltar ao normal também, Trevor Olha essa carne Tá bom, tá bom Toma a pílula de voltar ao normal, vai Não George George O George também? Ele fica Você vai ficar aí, George Ai, meu Deus do céu Ai, meu Cuida bem do George Senão eu vou pegar ele pra mim É Não É meu Então você cuida bem dele Tá Agora O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer várias casinhas pequenas Porque a gente vai morar num mundo pequeno Não é bem melhor? Ah Se for ver Aí a gente Tipo, gasta menos coisas, né? Tipo, gasta menos minério Gasta menos árvores É, enquanto aqui você tem, tipo Muitos diamantes Aqui é tipo Um planeta de diamante pra mim E você pensou tudo nisso sozinho? É lógico que sim Hum Sozinho mesmo? Eu não vi num programa de TV isso Tá, agora vamos fazer o seguinte Você fica aqui Eu vou pegar umas pílulas mais pra você, ok? Tá bom Ai, meu Deus do céu Os meus amigos são tudo louco Como que ele ficou tão pequeninho daquele jeito? Ai, ai Mas beleza E agora? Ai, meu Deus Trevor? Ai 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 É impressão minha Ou tem um Goku Black ali? É Tem mesmo Mas o que ele tá fazendo no nosso mundo? Ele foi atrás das pílulas gigantes Ai Ele tá muito grande, Trevor Eu vou destruir vocês Calma, 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 calma Sabe o que a gente faz? O que, Trevor? O que? Uma ideia muito genial Que ideia? Toma essa pílula aí Vai Anda O que isso faz? Pega sua espada de grama Tome, tome, vai Tá bom Ai, meu Deus E agora eu também Agora vamos derrotar Agora a gente tá maior que você, Goku Black A gente tinha uma pílula que era mais forte ainda É claro que a gente tinha Meu Deus Ele tá tentando bater na gente Cuidado, Trevor Não deixa ele chegar perto de você Eu já sei Vamos ver se ele consegue me derrotar Pequenininho Isso é verdade Pequenininho é bem melhor Vai Pega ele Vem, Goku Black Eu não tenho medo de você Ai Ai Eu tenho sim Ele tá me batendo, Trevor Calma, eu tô indo te ajudar Só vai demorar três anos pra eu chegar aí, relaxa Agora eu vou derrotar você, Goku Black Você não vai Trevor Fica pra trás, o ovinho Eu não tô conseguindo chegar perto dele Calma, eu tô indo o mais rápido possível agora Ai, droga Ai, eu vou te derrotar Vai, Trevor Vamos ver Fica pra trás, o ovinho Fica pra trás Ai, eu não tenho mais a pílula gigante, Trevor Eu já tomei Ai, meu Deus Você não tem nenhuma Eu só tenho a pequenininha agora Pega aqui, ó, pra você Aí, ó Pega, joguei Joguei pra você Eu não tô vendo, Trevor Ai, droga Calma, eu vou conseguir derrotar ele Já sei Eu vou usar a minha espada de grama Sim, sua espada de grama é a mais forte de todas, usa Ah, você não vai me derrotar, Goku Black Eu Estou irritado Você nunca vai pegar essas pílulas pra você Vai, Trevor Derrota ele logo Vai, Trevor Eu te destruí Fica pra trás Fica pra trás Vai, Trevor Vai, Trevor A gente conseguiu, Trevor Você tá bem? Tô Certeza? Mas essa luta foi muito desgastante, não foi? Foi, meu Deus do céu E por que será que o Goku Black tava no nosso mundo? Eu acho que ele queria pegar alguma coisa pra ficar mais forte, eu achei Será que ele queria as pílulas? Eu acho que sim Mas agora, vem pro lado bom A gente tem pílulas, a gente imagina pra pegar madeira, infinitas madeiras Ah, então vamos lá, Trevinho Eu vou ficar pequenininho e vou lá pegar muita madeira Eu também